A Argentina vive dias de terror em meio à campanha eleitoral. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 150 saques a comércios no entorno de Buenos Aires. O número de presos chega a 96. Os episódios de roubo e vandalismo provocam medo numa população que empobrece a cada remarcação de preços, num país que deve fechar o ano com inflação acima de 150%. Numa tentativa de acalmar os comerciantes, o governo da província de Buenos Aires anunciou a criação de uma divisão anti-saques que unifica as forças de segurança. Mas muitas lojas preferiram não abrir nesta quarta-feira. As que se arriscaram deixaram as portas prontas para serem fechadas em caso de novos saques. As cenas de vandalismo foram registradas em várias cidades do país. Este supermercado sofreu um dos ataques mais violentos. Até geladeiras foram levadas e os donos agredidos. O local ainda foi incendiado. Só aqui no município de Moreno foram pelo menos oito saques, a maioria a supermercados. Nesta loja de roupa, cerca de 20 pessoas só precisaram de 50 segundos para acabar com boa parte do estoque e deixar um rastro de prejuízo e de medo entre os comerciantes. O roubo foi registrado por uma câmera de segurança. Esta comerciante teme que um novo saque aconteça a qualquer momento. Para o governo argentino, trata-se de uma ação coordenada por meio das redes sociais com o uso de perfis falsos. Uma das hipóteses é de que haja motivação política por trás dos ataques. As cenas de caos remetem a dezembro de 2001, quando uma onda de saques levou o país ao estado de sítio e à queda do então presidente Fernando de la Rua. A pobreza na Argentina atinge 42% da população e aumenta cada remarcação de preços. Segundo os economistas, a inflação do ano pode fechar acima de 150%. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.